Gênesis no Lar Festejando amanhã do dia 27 de outubro do ano de 2020 Nos colocamos naquela condição Da possibilidade de desenvolver a virtude da humildade Agradecidos e reconhecidos Pelo dom da vida, pela família, pelos amigos Pelo trabalho, pelo estudo E pelas tarefas que o Senhor confia a nossa guarda Que tenhamos Nesse encontro bendito conosco mesmo E com os amigos espirituais Que tutelam a nossa jornada Ou aqueles que dividem o pão do aprendizado e do convívio Um momento que possa marcar a nossa travessia Na terra Ou a jornada Imortal Evangelho segundo o Espiritismo na manhã Nos chama Para esse debate Capítulo 2 Onde vamos trabalhar O tópico da oração Do reconhecimento Oração como ponte Traço que une o céu e a terra Capítulo 2 Logo na abertura Allan Kardec Disponibiliza Para o início do debate Dois versículos Na verdade três Que estão inseridos No evangelho de João No capítulo 18 33 36 E 37 Que nós vamos pegar apenas Duas frases Quando Jesus Dialogando com Pilatos No julgamento E condenar A justiça A bondade O amor A beleza A harmonia A crucificação A morte Em meio Aos malfeitores Do caminho Geralmente É o que se tem visto Na história humana A imperfeição Insistindo Resistindo Para que Não se faça Luz Mas Jesus Como a manifestação Da misericórdia Compreende Dá o seu recado Não se inibe Não esconde Mas ao revelar Que vier a fazer Na terra No movimento Do amor Há também A virtude Da paciência Até cedida Pela compreensão Meu reino Não é desse mundo Se o meu reino Fosse desse mundo A minha gente Houvera Combatido Para impedir Que eu caísse Nas mãos Dos judeus Mas o meu reino Mas o meu reino Ainda Não é aqui Mais adiante Ele diz Aquele que pertence A verdade Escuta a minha voz Pertence A verdade Não por filosofia Apenas Mas pela ciência Que verifica Que constata Que aprende E que repete Kardec Vem nos dizer No item 2 Que Estes apontamentos Indicam Sobre a vida Futura Interessante Porque Nesse capítulo Nós vamos Encontrar Uma mensagem Belíssima Das mais Conhecidas Pela família Espiritista Uma realeza Terrestre Uma mensagem De um espírito Que na terra Em existência Anterior Houvera sido Uma rainha De França Essa mensagem Foi ditada Em Avre 1863 Kardec Com muito carinho Seleciona Quem sabe Ao lado Da sua esposa Amélie Boudet Lembrando Que essa parceria Prodigalizou Muitas coisas Importantes Só que Kardec Escondeu O seu nome De Poli Apresentou Um pseudônimo E Amélie Boudet Que teve um papel Gigante Também Se apagou E esse casal Nos oferece Não só a doutrina Espírita Mas uma conduta Paternal Para com todos Onde Verificamos Uma harmonia Entre razão E sentimento E traz Muitos outros Ângulos de reflexão Incluindo A família O consórcio O esposal Quando os corações Se unem Para crescerem Juntos Essa rainha Diz assim Quem melhor Do que eu Pude compreender A verdade Destas palavras De nosso senhor O meu reino O meu reino Não é desse mundo O orgulho Me perdeu Na terra Quem pois Compreenderia O nenhum valor Dos reinos Da terra Se eu O não Compreendia Que trouxe Eu Comigo Da minha Realeza Terreno Nada Absolutamente Nada E Como que Para tornar Mais terrível A lição Ela nem sequer Me acompanhou Até o túmulo Rainha Entre os homens Como rainha Julguei Que Pertence Que penetrasse No reino Dos céus Que desilusão Que humilhação Quando Em vez de ser Recebida Aqui Qual soberana Vi acima De mim Mas muito Acima Homens Que eu julgava Insignificantes E aos quais Desprezava Ou não terem Sangue nobre Oh Como então Compreendi A esterilidade Das honras E das grandezas Que como Tanta avidez Se Requestam Na terra Para se Grandear Um lugar Nesse reino São necessárias A Abnegação Humildade Caridade Em toda Sua celeste Prática A benevolência Para com todos Não se vos Pergunto Que fostes Nem Que posição Ocupastes Mas Que bem Fizestes Quantas lágrimas Enxugastes Ó Jesus Tu Disseste Meu reino Não é Desse mundo Porque é Preciso Sofrer Para chegar Ao céu De onde Os degraus De um trono A ninguém Aproximam A ele Só conduzem As veredas Mais penosas Da vida Procurai-lhe Pois O caminho Através Das urzes E dos espinhos Não Por entre As flores Correm Os homens Por alcançar Os bens Terrestres Como se Houvessem De Guardar Para sempre Aqui Porém Todas as Ilusões Se somem Cedo Se apercebem Eles De que apenas Apanharam Uma sombra E desprezaram Os únicos Bens Reais E douradouros Os únicos Que lhes Aproveitam Na morada Celeste Os únicos Que lhes Podem Facultar Acesso A esta A essa Compadecei-vos Dos que não Ganharam Reino dos Céus Ajudai-os Com as Vossas Preces Por quanto A prece Aproxima Do Altíssimo Homem É o Traço De união Entre O céu E a terra Não O esqueçais É como Se ela Estivesse Dizendo Assim Para nós Amigos Amigas Se Encontram Todas as Manhãs Diante Do altar Sagrado De vossas Consciências Não Esqueçais Das minhas Palavras Porque As dito Partindo De minha Alma Da minha Experiência Trajetória Que me Levou Ao Conhecimento Conhecimento Que os homens Que os homens Não podem Dar Que nenhuma Ciência Da terra Alcança Conhecimento Do reino Dos céus Que na Na verdade É construído Na terra Mas a Fonte Que irriga Que inspira Dimana De Deus Por isso Volteis A terra Por isso Todos Precisamos De valorizar Cada Segundo Cada Minuto Da existência Para dar Os devidos Valores Sobre o Ponto de vista Essencial E não O valor Humano O valor Que nos Vincula A retaguarda Do materialismo Do poder Temporal Não é por acaso Que o nosso Mestre Professor Fundador Codificador Do espiritismo Allan Kardec Associou Esse depoimento Exatamente No capítulo Que trata Que o reino Não é Ainda Daqui Como Ditara Jesus Num Contexto De muita Dor Não pode Ser Desconsiderado Ele Não estava Numa Festa Pegada Alegrias Para pronunciar Essa oração Ele Tinha Sido Preso Torturado Uma noite Inteira Conforme Emmanuel Contou Para Chico Xavier Numa Visão Apanhando Com saco De areia Para que Não Ficasse Marcas No externo Soldados De Caifás Assim O fizeram Porque Eles Não tinham Autoridade Para torturar Um Homem Só Os romanos Então Eles cometeram Um crime Dentro De uma Regra Contemporânea Daquele Período Observemos Como A imperfeição Se Alastra O egoísmo Se Agiganta Para Tentar Impedir Que A sabedoria Verdade Esclarecimento Chegue E quando Acontece A educação Será O próximo Passo A educação Que Sugere Mudança De hábitos Implementação De caracteres Vida Nova Jesus Estava Sangrando Fisicamente Dores Horríveis E nós Que somos Ainda Tão Incipientes Neófitos Crianças Não podemos Talvez Seria Muita A pretensão De nossa parte Imaginar Que ele sentia Uma dor moral Mas qualquer Ser humano Comum Sentiria Uma vez Que ele Estava Só Diante De uma Multidão Que a Pupava Desejava Sua Morte Sem Sem avocar Para si Direito De defesa Que por Exemplo Se ele falasse Que apanhara Durante a noite Ele ia Estar Delatando O crime Dos judeus Dos judeus Que representavam Ali A corte De Herodes Ou Templo Coordenado Por Anás e Caifás E os soldados Quem seria Punido Se Pilatos E o legador Do império Publius Lentulus Que estava Naquele cenáculo Soubessem Das truculências Da perversidade Daqueles Políticos Religiosos Ele silencia Amigos Então nós Estamos sendo guiados Não para apagar O depoimento Da rainha Pelo contrário Ela nos conta Que as nossas escolhas Na terra Quando veiculados A busca Do poder Fazendo Artimanhas Dialogando Com Todo o mercado Que negocia Privilégios Favores Para alimentar A supremacia Com intenções Que não Dialogam Com a nossa Consciência Nós podemos Nos tornar Poderosos Sim Podemos ser Admirados Aplaudidos Reconhecidos Ter dinheiro Fama Mas nada Disso Vale E a medida Em que o ser Aproxima-se Do túmulo Porque é natural Que o envelhecimento Ele Contribua para que os indivíduos Gradativamente Voltem para as bases E percebam Que não tem o poder Para se manter Perene na vida Traz desconforto Insegurança E medo Que será Como será Meus últimos dias Na terra Pensa-se muito Em ter o dinheiro Até para comprar Remédio Alimentação Nas camadas E dialogam Com a maior parte Da população mundial Porque também A gente sabe Que historicamente 1% Detém 99% Das riquezas Então 99% Quando se aproxima Do túmulo Vai ver Escaciar E quase que Sentir Que está perdendo Tudo Isso é uma figura Porque um milionário Desencarna Milionário Mas eu quero dizer O seguinte É a sensação De não ter o domínio Aí vem aquele debate Eu recebi Uma mensagem Talvez pela centésima vez Um post De whatsapp E por coincidência Foi ontem Tem que ter uma imagem De um índio Americano E tem a seguinte O seguinte Dizeres E quando Viemos pro mundo Não trouxemos nada Quando Partirmos Desse mundo Não levaremos Nada A questão É que a gente Fica a vida inteira Brigando Por tudo Que não é nosso Brigando Pelo que nós Não trouxemos E por aquilo Que não Iremos levar Pós A desencarnação Se realmente É um pensamento Dos indígenas Norte-americanos Não interessa Para nós A fonte O que nos Vale Nesse momento É apenas O debate Nós estamos lutando Por coisas Que são Apenas Desvio De foco O objetivo Principal É se tornar Uma pessoa Humana Digna Nobre Justa Naturalmente Cultuar na beleza Estabelecendo A harmonia interior Esta mensagem Desta rainha Ela é um convite Extremamente atual E se vocês Me perdoem Talvez a arrogância Na conclusão Mas é apenas Uma opinião Não está escrita Em lugar nenhum Na doutrina Mas eu tenho Para mim Que essa página Ela ainda vai voar Ela vai Plainar Por muitos séculos E pode ser Que você E eu Quando retornarmos Pela lida Da reencarnação E tomara Deus Que seja Aqui na terra Porque nem todos Temos o passaporte Garantido Para voltar Podemos ir Para um mundo Parecido Podemos ir Até para um mundo Melhor Para ver Se a gente Engata uma marcha Mais sólida Mais consistente Tomara que não seja Para uma situação Mais complexa Porque isso acontece Também Principalmente Se menosprezarmos Se nos rebelarmos E se tentarmos Impedir a marcha Do progresso Coisa absurda Sabemos Mas sob um âmbito Centenas de milhares De centenas de milhares De irmãos Nosso Em humanidade Seja na política Na administração Na ciência Em qual departamento Que for Mas principalmente Sob o ponto de vista Religioso Nós podemos Podemos estar Inclusive Convivendo Com alguns Que estão dizendo Que não vão voltar Para a terra Porque estão trazendo Sofrimento Para os outros Em alguns casos Em maior escala Serão aqueles Que viverão Uma decepção Naturalmente Que não no nível Desta rainha Bem pior Porque esta Nobre Da corte De um De uma das tradições Do mundo antigo Ela se decepcionou Em face ao orgulho Na ilusão Que ela alimentou Podemos talvez Apostar Dizendo que A maior parte Da humanidade Ocupando os cargos Os postos Com sangue nobre Ou não Porque esse fenômeno Acontece Tanto na realeza Quanto na pobreza Sob o ponto de vista Econômico Estamos Enamorados Com a ilusão E amanhã A decepção É o efeito Natural A filosofia Trata desse assunto Há alguns milênios O mundo real E o mundo ilusório Se optarmos Pela ilusão Naturalmente De decepção Mas quando Ajoelhados Diante Da busca Do conhecimento Quando eu falo Ajoelhado Eu tenho repetido Essa imagem Porque ela Fixa Alguns caracteres Não da submissão A um outro Ao poder Externo Ou até Ao poder divino Para os religiosos Mais Exaltados 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 Eu estou falando Em se colocar De joelhos Para reconhecer A justiça Ficar de joelho Não é muito Confortável Ainda mais Para quem Tem problema Com eles É reconhecer Valor Verificar A necessidade De diminuir A presunção E a vaidade Até Estirpá-la E ficar De joelho Adiante Da verdade E do amor Qual de nós Não se curva Diante Da manifestação Do amor De uma mãe Os amores Que se dedicam Para que a gente Possa dar um passo Adiante Do amor Que motiva Um banho Quando você está Impossibilitado De se banhar Num hospital Do amor Que sustenta Um prato A sua frente Para que você Tome uma sopa Uma vez Que podemos Estar em situações De enfermidade Até que Impossibilite A nossa Movimentação Quem é Atendido Quando necessita Não esquece Diante Desfato O amor É a força Soberana Que sustenta O universo E numa expressão Usada por Emmanuel O nosso Benfeitor Professor De Chico E de tanta Gente boa Tantos estudiosos Do além túmulo E da terra No livro Pensamento e vida Numa lição Intitulada Oração Eu vou fazer Um ajuste Para dizer Que o amor É a oração E a oração É o divino Movimento Do espelho Da nossa alma No rumo Da esfera Superior Para Refletir-lhe A grandeza Estamos No movimento Em busca Dessa reflexão Do amor Divino Que sustenta Os mundos A terra E dos espíritos A dizer Que o amor Ele é um só Em todas as dimensões Em todos os reinos Eis o motivo Que Jesus afirmara Vou preparar-vos O lugar Ele está preparando O lugar Sobre o ponto de vista De nos incentivar Para que façamos luz Na oração No trabalho Na dedicação Porque este É o passaporte Para o voo Ao inimaginável Ao eterno Como filhos De Deus Herdeiros Herdeiros Dos potenciais Temos a virtude O senso moral Engerme Olha que expressão Poética Usada pelos espíritos Logo nos primeiros Movimentos Do livro Dos espíritos Como uma flor Oferece o perfume O potencial divino É como o mesmo O nosso espírito Tem o papel De ir oferecendo À medida em que Progredimos Ou progredimos Passa a luz E o perfume Exala Como as flores Silenciosamente Pisaram Nos jardins Da vida De vez em quando Paramos Para observá-las Nos encantamos Nos sensibilizamos Mas verifique Quão pouco Nós nos voltamos Para enamorar Com a exuberança Que elas refletem No próprio pensamento Divino Na nossa vida Natureza É um colo De mãe Expectante Uma expressão Do espírito Meimei Se é um colo De mãe Expectante Significa Que é uma mãe Que nos aguarda Sempre pronta A oferecer amor Beleza Sugerindo A harmonia Interior E a busca Da perfeição Que todos nós Ensejamos Anseamos Nesse momento Tão especial Dos nossos Encontros Gênese No lar E eu posso Com a Permissão De vocês Afirmar Que nunca Foi tão bom Estar aqui Como agora Estamos Pois cada encontro Cada frase Cada prece Cada depoimento Foi auxiliando Para que a gente Construísse uma escada Um degrau São ciclos São oportunidades E na verdade Traduzem a base Para acendermos Aos céus Do infinito Recordando Que as estrelas Representam A própria misericórdia De Deus Através dos espíritos Que nos Aguardam Pacientemente Essa trajetória Redentora Essa rainha Do céu Nos remete Numa viagem Histórica Vamos para a década Dos anos 30 No século passado Para a cidade Pedro Leopoldo Quando Chico Xavier Sua irmã Maria da Conceição Tiquinha Seu irmão José Xavier Seu pai João Cândido Aqueles amigos O casal Perácio Foram Viver uma Experiência Única O atendimento Ao sofrimento Da irmã E naturalmente O despertar Mediúnico De Chico Esse episódio Vivido Por esses Corações Pessoas simples Do povo Brasileiros Como você No interior De Minas Com muita Carência De recursos Eles encontraram Uma porta Luz Que abriu Para o reino Dos imortais E estes Apagando seus nomes A posição Que tiveram Na terra Se apresentaram Como Espíritos Companheiros Simples Numa atuação Que dialoga Com a virtude Com a justiça Com a compreensão Com a bondade E passaram A orientar Aqueles corações Interessante Porque o Chico Viveu um fenômeno Muito especial Quando em casa O grande público Conhece essa história Houveram outras Que só vieram A lume Mais a frente Por exemplo Com os depoimentos De Arnaldo Rocha Mas Naturalmente Por razões Extremamente Compreensivas Manifestou Um espírito Que na terra Foi uma rainha Muito conhecida Na península Isabel de Aragão E quando na terra Ela foi uma Verdadeira Rainha dos céus Em qual sentido Que ela Reencarnou Embora ocupando Um cargo Lá na nobreza Ela tinha Uma alma Generosa Cuidava Que se preocupava Das pessoas Mais sofridas Então ela Foi superando As ilusões Da posição Fixando Os caracteres Do alto E desenvolvendo Suas virtudes Além de deixar Um legado De exemplos E foi exatamente Esta Imagem Essa representação Que visitou Chico E aquele jovem Sensível Cândido Ficou Estasiado Com uma visão Cheia de luzes Naturalmente Para impressionar Os sentidos E não Para Apresentar Exuberância Espiritual Dessa Companheira Que Chico Xavier Explicou Ao longo Da sua vida Que tinha Uma autoridade Extraordinária No mundo Espiritual Foi ela Quem convidou Chico A se envolver Com o trabalho Junto aos Sofredores A famosa Distribuição Dos pães Este convite É o que Nos visita Como Discípulos Estudiosos Estudiosos Estamos muito Interessados Na verdade Compreendendo Que a ilusão Faz parte Do processo Mas não pode Ser alimentada Vitalizada Sustentada E nós Possamos Em nossas Orações Recordar Que o Objetivo É acionar A vontade Do ponto de vista Espiritual E a vontade Ser A gerência Dos nossos Desejos Dos nossos Interesses Das nossas Ações E que essa Vontade Seja irrigada Pelo bem Eis que Emmanuel Encerra a lição Dizendo Dispomos Na oração Do mais alto Sistema De intercâmbio Entre a terra E o céu Pelo divino Circuito Da prece A criatura Pede O amparo Do criador E o criador Responde A criatura Pelo princípio Inelutável Da reflexão Espiritual Estendendo Lhe os Braços Eternos Afim De que Ela se Erga Dos valores Da vida Fragmentária Para os Sismos Da vida Vitoriosa Que possamos Continuar Orando Para que A nossa Alma Atinga Esses Sismos Uma vida Vitoriosa E recebemos Como prêmio A paz A paz Do senhor E como ele Disseram Não vou Lador Como o mundo A dar Tem de Boa Eu venci O mundo Mas Prometer Está Sempre Conosco Para que Vençamos O mundo Íntimo E amanhã Possamos Sentar com ele Novamente Numa outra Condição Para poder Receber os pães Podermos Festejar A alimentação Espiritual E partirmos Para um novo Desafio Seja aqui Mais além Seja agora Seja depois Mas sempre Com ele Que é o caminho A verdade E a vida Ave Cristo A saudação Que caracteriza A despedida Dos nossos Encontros E a mola Que propulsiona Impulsiona Uma nova Caminhada Na direção Da vitória Real Bom dia Para todos Seja depois Seja depois Legenda Adriana Zanotto